Oi, pessoal, tudo bem? Começo de tarde agora, eu passei um cafezinho pra mim, e hoje, gente, é quinta-feira, uma quinta-feira chuvosa. Olha aqui, ó. Ah, ali tá abrindo um céu azul, há esperanças, porque estamos, assim, mais de uma semana nesse tempo chuvoso, não dá pra fazer nada na rua. Mas hoje eu quero conversar com vocês, vou tomar aqui meu cafezinho, vou conversar com vocês, vou limpar minha casa, vou mostrar, assim, a minha limpeza, a minha faxina, e vamos bater um papo sobre finanças, sobre economia, economia doméstica, e sobre afazeres da casa também. Me contem aí, vocês têm diarista, vocês têm alguém que ajuda vocês nas tarefas, ou vocês automatizam muita coisa, por exemplo, ter uma lava-louça, ter robô-aspirador, ter máquina de lavar, máquina de secar, o que vocês automatizam? Me conta aqui embaixo. Eu pergunto pra vocês, essa de automatizar, se você tem bastante coisas, eletros, pra ajudar você, porque eu recebi dois comentários que me chamaram a atenção. Uma pessoa que falou assim, Rosana, eu ganho um salário mínimo, e eu queria muito comprar o robô-aspirador, só que o robô de mil reais fica complicado pra mim. E, gente, eu fiquei pensando assim, como ela cogitou comprar um robô? Assim, eu não sei mais detalhes, eu não sei se ela paga as contas sozinha, ou se o salário dela é só pra ela gastar com o que ela bem entende, né? Porque, assim, se for um caso em que ela vive com o salário mínimo, paga as contas, eu, no lugar dela, nem cogitaria comprar alguma coisa assim. Porque, pensa comigo, você tem que trabalhar um mês inteiro, ali, um mês inteiro, dá uma média de 22 dias úteis, pra você ganhar mil quatrocentos e doze. Isso, bruto, limpo, dá menos, nem sei, deve dar uns mil e trezentos. Aí, você vai gastar praticamente o salário todo num robô-aspirador, que vai fazer o serviço ali pra você, que você leva na semana, quanto tempo pra aspirar? Uma hora na semana? Vamos dizer aí, que aspira duas vezes, e no mês você gasta, assim, umas quatro horas, né? Então, você vai comprar uma coisa que vai te economizar ali, cinco horas, vamos dizer, cinco horas no mês, vai te economizar. Mas você tem que trabalhar o mês inteiro pra isso? Gente, o robô assim tem que durar muitos, muitos, muitos anos pra compensar. E vocês sabem que não é assim, né? Que as coisas não duram uma eternidade. Vamos contar aí que vai durar bem cinco anos. Cinco anos, ainda tô sendo otimista, eu acho. E assim, não é que eu tô fazendo propaganda, não compre, porque eu mostro as coisas aqui. E pra mim, até é interessante quando vocês compram, quando eu divulgo algum produto e vocês compram, até é bom. Só que eu tô aqui sendo sincera com vocês. O pobre não pode se dar o luxo de ir na onda, de cogitar, ai, vou economizar meu trabalho e vou comprar isso aqui sem fazer conta. O pobre tem que fazer conta, tem que, mais do que ninguém. O pobre, classe média, mesmo classe média, média. Classe média alta também, mas assim, quanto mais pobre, mais conta tem que fazer. E não dá pra ir na onda de blogueira, de ai, compra, isso aqui é maravilhoso. Não dá pra fechar os olhos e comprar na loucura, assim, porque ai, a fulana disse que é muito bom. É muito bom pra ela, talvez seja muito bom pra você, mas você tem que ter condições de pagar. Ah, então assim, gente, o que que eu vejo de pessoas, assim, que ganham dois salários mínimos e comprando coisas, torrando salário, que não podem, que não poderiam. Ou melhor, até elas podem, né, só que elas nunca vão sair dessa vida de pagar conta. Trabalhar o mês inteiro pra pagar as contas. E isso, quando chega pra pagar conta, porque muitas vezes nem dá, né, o salário do mês nem dá. Então eu vejo umas coisas assim, eu fico um pouco aflita, um pouco bastante. Porque eu vejo que vai ser difícil pra pessoa mudar de vida numa situação dessa, sabe? Se ela não faz conta, se ela vai na onda de youtuber aqui, vai comprando coisas, sem calcular, sem pensar. Meu Deus, o que que vai ser da pessoa lá na frente? Vai viver a velhice só trabalhando pra pagar os desejos de consumo. E cada vez a gente vai tendo mais e mais desejos de consumo, vão surgindo mais coisas no mercado aí pra facilitar a nossa vida. e a gente vai querendo mais e comprando mais e se endividando mais. Então, gente, não dá, não dá. O que que vocês acham? Aí, outro que me chamou atenção, aí já é um caso bem diferente. Deixa eu vir pra cá que eu vou apoiar vocês e vou fazendo minhas coisas, tá? Vocês gostam também de ver que eu sei. Um caso que me chama atenção de uma outra pessoa, que ela já tá numa condição financeira muito boa, né, bem estabilizada e tal. Inclusive, minha aluna, e me escreveu perguntando assim, Ah, Rosana, ó, tô de olho no robô tal e tal. O que que você acha? Porque na minha situação, eu vou ter que ficar um mês sem trabalhar, vou fazer uma cirurgia. Um caso assim, é uma pessoa que se planeja. É um caso bem pensado. Ela realmente precisa. E ela tem condições de comprar à vista, sem se endividar. Então, num caso assim, eu no lugar dela, sim, eu compraria. Agora, no lugar daquela primeira pessoa, né, que ganha um salário mínimo e quer comprar uma coisa de um salário mínimo. Não, gente. Jamais. Jamais. E eu apareço aqui lavando louças e sempre alguém fala da lava-louças que eu tive, tá, pessoal? Pra quem não sabe, eu tive. Hoje em dia, não... Ai, gente, sem saco nenhum pra lavar louça. Mas nenhum mesmo. Mas vamos falar de outra coisa. Pra quem quer economizar e lançar os gastos em planilha e fazer tudo certinho. Eu tenho uma aula grátis de faxina financeira. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E assim, pessoal... Olha, isso aqui tá colado. Eu nem vou... Até vou deixar com água. Eu não vou nem esfregar. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Então, quem quiser, é totalmente gratuita. Tem a aula, tem a planilha. Vou deixar aqui pra vocês. Tô abrindo vagas pro curso. Na semana que vem, vou abrir vagas. Mas eu vou avisar certinho pra quem tá no meu WhatsApp. Então, quiser saber mais também. É só me escrever aqui embaixo. E é isso, gente. A gente tem que pensar em economizar. Não dá pra viver só influenciável por aí, né? Por propaganda, por vida de Instagram, vida de YouTuber. Porque senão a gente vai perder todo o nosso dinheiro e nunca vai juntar nada. Bem isso. Nunca vai juntar nada. Vai viver só na onda ali. Comprando o que as blogueiras estimulam a comprar. Porque dá dinheiro estimular a compra, tá, gente? Muitas vezes a gente ganha uma comissão. Eu do robô que eu fiz, né? Propaganda não ganho nada. Mas tem muitos casos que a gente ganha comissão. Então, assim, é muito rentável estimular o consumo no Instagram. O que eu faço aqui de desestimular o consumo não é rentável. Não é rentável pra mim. Não é. Mas é aquela coisa, né? Cada um escolhe que caminho que quer seguir. Se quer seguir o do consumismo, de ir torrando tudo e não guardar nada pro futuro, é uma escolha. Se quer investir, saber, aprender a investir, cuidar do seu dinheiro, é outra escolha. Finalizei a louça. Olha aqui. Finalizei daquele jeito, né? Eu não seco nada. Mas finalizei aqui. Agora eu vou limpar isso aqui em cima. Essas bancadas aqui. E vou passar uma serinha. Lá tá meu café, tá, gente? Não acabei de tomar ainda. Vou passar uma serinha pra ficar bonitinho. E daí dura mais tempo, assim, limpo. E olha, tanto que eu reclamei que tava um tempo sem sol, saía um sol. Olha ali, ó. Que vontade de ir pra rua, bater perna. Porque, olha, tá muitos dias de chuva, chuva. E já que estamos falando em consumo, em comprar e tal. E deu uma coisa que eu tô com vontade de fazer. Mas, assim, vocês sabem que me segue. Que eu sou lenta pra caramba pra gastar dinheiro. Eu penso, penso, eu planejo. E eu sou assim, gente. Eu sou metódica demais, demais. Então, eu tava pensando. Já tinha até medido tudo. Já fui na... Como é que é? Madeireira. Em comprar umas madeiras pra fazer uma estante. Ali, ó. Aqui. Ali, assim, do lado desse negócio de planta. Botar umas estantezinhas de madeira. Pra botar uns livros. Uns enfeitezinhos. Só que daí, gente. Eu comecei a ficar na dúvida. Eu sou daquelas pessoas, assim. Que eu penso, penso, penso. De tanto eu pensar, eu desisto. Vocês são assim também? E de agora eu tô na dúvida, né? Se eu faço. Já tô mais pendendo pra desistir. E deixar assim do que fazer. Porque, assim, a minha casa, ela é bem clean. Ela é bem minimalista mesmo. Então, olha aqui, ó. Por exemplo. Essa parede aqui, ó. Não tem nada. Não tem quadro nenhum. E eu tô gostando. Eu acho que eu vou deixar assim, sem nada. Porque eu acho chique também, gente. Sem nada, assim, eu acho chique. E daí aqui que eu pensei em colocar as prateleiras. Só que, né? Eu tenho medo de ficar muito poluído. Ficar coisa demais. E depois, se eu não gostar, vai ficar os furos. Daí vai ter que rebocar, pintar tudo de novo. Vai dar muito trabalho. Então, eu tenho que pensar bem. Isso aqui eu adoro, gente. Então, se eu botar ali, acho que eu vou tirar esse aqui. E eu não queria tirar. Porque isso aqui eu achei lindo, olha. Os livros e a planta. Eu acho que é Ficus o nome dessa planta, tá? Ficus lirata. E eu achei lindo, lindo. Eu não quero. Eu quero manter assim, esse negócio aqui. Porque é lindo. Me deem sugestão. O que vocês fariam, gente? O que vocês fariam? Porque eu ouço vocês. Vocês acham que não? Vocês acham que eu faço tudo só da minha cabeça? E às vezes sim. Mas às vezes eu ouço. E aqui até que tá uma baguncinha. Porque antes eu tava arrumando. Ali também tem os livros. E aqui tem mais um monte de livros. Olha ali. Eu tava arrumando, pensando como é que eu vou fazer. Porque isso aqui, isso aqui é livros nossos, né? Que vai ficar. Esses aqui são da biblioteca. São livros que a gente tá lendo no momento. E umas folhas também. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça organizada, né? Tá uma bagunça organizada. Agora uma coisa que eu vou fazer junto com vocês é dar uma mudada aqui no quarto. Eu já tinha avisado o meu pequeno que eu ia mudar. E eu vou passar essa cama aqui dele pra lá. Antes era aqui. Eu acho bem mais bonito. Só que daí era inverno. Tava frio. Então eu tirei de perto da janela e coloquei pra cá. Agora eu vou fazer o contrário. Vou colocar a caminha lá. E os brinquedos pra cá. Vamos ver como é que fica. Alguém aí gosta de Pikachu? Finalizei a arrumação. E não sei se eu gostei, gente. Mas por enquanto vai ficar assim. Tá um pouco entulhado, eu acho, né? Eu acho que podia ter menos coisa, mas não tem. Ele não quer se desfazer das coisas. E eu respeito, né? Eu queria vender isso ali ou doar. Ele não quer. Então tudo bem. É coisa dele. Eu não fico forçando a nada. E eu acho que falta um tapetinho ali. Ia ficar melhor se tivesse, né? Algum tapetinho bonito. Enfim, é o que temos. Agora eu vou trabalhar um pouco aqui no meu computador. Tomar meu café. Porque eu fiz uma jarra cheia. Acho que ainda tem um pouco lá. Meu Deus. É um verdadeiro vício o café, né? Mas é tão bom. Olha o estado do meu espelho. Eu acho que eu vou pegar um dia e vou fazer um especial, assim, conversando com vocês. E limpando vidros e espelho. E agora vamos ver o meu robô. Ele tá aspirando. Olha, eu levanto essas coisas aqui pra ele aspirar direitinho. E ali eu nem tirei o banquinho ali que fica, né? Do lado da cama. Nem tirei. Deixa ele aspirando aqui. E eu nem sei se eu vou colocar ele no resto da casa. Porque ele aspirou ontem. E eu não aspiro todo dia. E aqui tá meio limpo. Então acho que eu nem vou colocar. E pra finalizar esse vídeo, eu quero ler uma frase pra vocês desse livro aqui. Que eu já recomendei. E eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Que eu amo. Olha aqui, ó. Psicologia financeira. E a frase diz assim, ó. Usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha proporciona um estilo de vida com o qual pouquíssimos itens de luxo podem competir. Você concorda? Eu acho bem profunda e bem verdadeira essa frase. Porque nada melhor do que a gente ser dono do nosso tempo. Do nosso poder de escolha. Poder optar por não trabalhar. Poder optar por tirar férias em qualquer época do ano. Então eu acho isso muito bom. Aí eu deixo essa frase pra reflexão. Quem quiser a planilha vai ficar aqui embaixo pra vocês. Link do livro também, vou deixar aqui. E agora eu vou editar esse vídeo pra colocar pra vocês já amanhã. Hoje é quinta. Acho que eu vou colocar amanhã, sexta. Então é isso. Nos falamos, pessoal. Até a próxima semana. Um beijo e tchau.